Como retirar a fechadura do carro se por acaso tiver problema aí na trava elétrica ou a porta está muito dura para abrir ou está muito dura para fechar ou o pino de tranca se soltou ou está muito ruim de abrir por dentro todos esses motivos fazem com que você precise retirar a fechadura aqui do carro e hoje eu quero te mostrar exatamente como a gente retira ela e também como a gente analisa o funcionamento da mesma Bom, eu sou o Fábio Fiorezzi, professor do curso de Autoelétrica aqui da UP Motors e apaixonado por Autoelétrica desde criança Se você gosta tanto desse assunto quanto eu pode ficar à vontade para curtir o nosso canal no YouTube curtir a nossa página no Facebook e seguir a gente lá no Instagram para ficar por dentro de todos os vídeos que eu vou lançando toda semana mostrando mais sobre o mundo da elétrica automotiva Legal, então vamos começar agora a conversar sobre essa fechadura aqui Eu escolhi uma Saveiro G3 A fechadura é igual a do Gol G3, Paraty G3, Gol Bola 4 Portas e Gol G4 Certo? Todos esses têm a mesma fechadura Mas o procedimento para retirar aqui é parecido na maioria dos carros Legal A análise inicial aqui Isso aqui não é fechadura do carro, isso é maçaneta Essa peça onde a gente coloca a chave é o miolo da chave Aqui dentro é onde fica a fechadura do carro mesmo Aqui é a única abertura externa que a gente consegue verificar alguma coisa da fechadura Mas ela está toda escondida aqui dentro E são esses três parafusos aqui que a gente vai precisar retirar para analisar ela Lógico que para chegar até a fechadura Vai ser preciso retirar o forro de porta do carro E aí retirar os parafusos que seguram a fechadura Então, vamos lá Certo? Então eu vou começar tirando o forro aqui E depois a gente vai acessar a fechadura Vamos lá Eu tenho um vídeo específico onde eu mostro como retirar esse tipo de maçaneta E aí E aí E aí E aí E aí A gente já consegue verificar nesse carro Que foi feito uma adaptação Para conseguir fixar o forro de porta Eu vi no forro ali Estão quebrados todos os ganchos que seguram Os grampinhos de forro de porta Por isso foi feita essa adaptação aqui De tarugo de polipropileno Enfim, depois na hora de montar a gente vai ter que ver como vai fazer para encaixar isso aí de volta Legal Ele tem uma capa plástica aqui A gente vai ter que retirar também Para poder acessar a fechadura Esse acabamento aqui teria um parafuso Por isso que está solto Muito bem Vamos lá então Aqui Esse pino está solto também Então a gente vai Encaixar ele de volta Quando for recolocar a fechadura Vamos lá Vou subir o vidro Para poder ter acesso a fechadura Aqui Muito bem Nesse momento então Eu vou soltar os parafusos aqui E soltar também a maçaneta Para a gente poder retirar a fechadura do Gol G3 Tem que tirar a maçaneta também Tem que tirar a maçaneta também Empurro a maçaneta para trás Ela estava aqui Vou empurrar ela para trás E aí ela vai sair Por aqui eu já consigo perceber Que esse carro pegou muita poeira Dá para ver que ele tem bastante poeira acumulada aqui Isso aqui é um veneno para a fechadura Agora sim Iniciamos a remoção dos parafusos da fechadura E aí depois Remova a fechadura Vamos lá Pode ser Bem duro Esse parafusos aqui de tirar Por isso Eu tenho uma chave Uma chave inglesa aqui Para alavancar Aqui Se ele está muito duro Eu posso Alavancar a chave aqui Para poder Soltar ele Que nesse caso não precisou Soltei os parafusos Deu para perceber Que a fechadura já caiu daqui Então vamos tirar ela fora Deixa eu abrir para visualizar melhor Em alguns casos Ela sai direto Em outros casos tem que soltar A canaleta do vidro elétrico Aqui Para soltar a canaleta do vidro elétrico Eu tenho um vídeo também Ensinando como Retirar a máquina de vidro elétrico Do carro Certo Aqui Mas aqui saiu Saiu bem Legal Então essa aqui É a fechadura do carro Ela tem uma haste Essa haste aqui É para abrir o O carro por dentro Quando a gente puxa Ela puxa o mecanismo aqui E aqui a gente tem A haste de abertura Do carro por fora Basicamente O funcionamento Da fechadura Aqui é o seguinte Ela tem essa Essa lingueta Que se chama lingueta Mas Ela é um pino de trava E aí Quando isso aqui Encosta Na coluna Do carro Fecha O primeiro estágio Depois fecha O segundo estágio Legal Aí o carro está Com a porta fechada Se abrir a porta Por fora Ela levanta E se abrir a porta Por dentro Aqui Ela também levanta Se a gente Trancar a porta Fechar a porta E trancar a porta Então vai ser Baixando esse pino Aqui Eu vou mostrar Por trás dela Que fica mais fácil De visualizar Aqui Destranca Tranca Aí aqui Dá para visualizar Inclusive O ponto Onde vai encaixado Esse pininho Que estava solto Encaixa o pino ali E aí eu vou ter O movimento de Destranca E tranca Quando eu tiver Trancado Eu posso tentar Abrir a porta Por fora Que ela não vai abrir Deixa eu colocar por aqui Não abre Quando eu destranco Aí sim Ela abre Então Esse é o funcionamento De uma fechadura E esse é o procedimento Para retirar A fechadura Aqui de um carro Nesse caso Um Gol G3 Ou uma Saveiro G3 Ou uma Paraty G3 Gol bola Quatro portas Ou Gol G4 Vou aproveitar aqui Já vou recolocar O pininho da trava Que estava solto Vai ficar tudo 100% Aí é Só sucesso Lembrando que Esse pino tem que ser colocado Depois que a fechadura Já está no lugar E se você gostou Desse assunto Saiba que você Também pode se tornar Um grande Eletricista de sucesso Aqui na Upmotors Eu tenho um treinamento Completamente online Com muita prática Uma teoria Fácil de ser compreendida Onde você vai ficar Muito informado Sobre todos os sistemas Elétricos do carro Podendo trabalhar E ganhar dinheiro Com isso Então Eu vou deixar um link Aqui no final do vídeo Se você quiser entrar lá Conhecer o nosso treinamento Sem compromisso Pode ficar à vontade Essa semana eu fico por aqui Tchau Tchau